Família, o vídeo de hoje do Space X Family vai ser rápido, apenas vou dar minha opinião sobre o spoiler que o Space X Family deixou para nós. Bom, no último vídeo que foi lançado, não sei se todos viram, acho que foi poucos. No final, quando acaba o episódio, aparece essa cena, onde vemos a Ana e a Yoh correndo com as mãos para trás, muito semelhante a Naruto. Para mim ficou bem claro que isso foi uma referência. Só vamos poder ver no próximo episódio o que eles vão fazer com essa cena. Nesse mesmo episódio, eles tinham colocado também que para mim foi outra referência, mas sobre o Homem-Aranha. Quem quiser ver, está aqui no meu canal, vou deixar o link na descrição para vocês. Bom, família, quero ouvir a opinião de vocês também, viu? Deixa aí nos comentários, beleza? Falou e fui!